As equipes de Epardão 158C foram reunidas na Operação Bonança, que busca garantir o sossego dos moradores da região do bairro Dom Alvim. O foco é a perturbação de sossego, mas já no início os militares apreenderam mais de 2 kg de maconha. Um anseio já de muito tempo da comunidade local, que reivindica alguma providência da Polícia Militar. Nós já estamos com 4 veículos apreendidos e vamos dar continuidade com outros tipos de operações no setor durante a madrugada. O grande foco também é a questão da perturbação de sossego, que aquela comunidade sempre sofreu com festas nos finais de semana que tiram a paz do pessoal. Confere. Ali a gente tem vários veículos com sons, motos com escapamentos fora do padrão exigido pelo CONTRAN. Então a gente está realizando as fiscalizações desse veículo com o apoio da Blitz e também fiscalização dos estabelecimentos comerciais do setor, que utilizam às vezes shows ou até som mesmo, sem nenhum motivo de acústica e nem mesmo o alvará de licenciamento para funcionamento. Então tudo isso vai ser verificado pelas guarnições e tomadas providências através de apoios também da Prefeitura e do Ministério Público com os comissariados de menores. A eficiência do nosso trabalho depende muito da colaboração da comunidade. Então via 190 ou 181, através de denúncias, a gente vai trabalhar essas informações e tentar resolver e atender a comunidade da melhor forma possível. A pessoa pode denunciar sem ser identificada? Com certeza, 181 não exige nenhum tipo de identificação, nem tampouco 190. Pessoa passando, pessoa idônea, fazendo a ligação, repassando as informações necessárias, ela não precisa realizar nenhum tipo de identificação.